Música Estou todo mundo! E não sei se você me to com bem Seja o que lhes quiser Mas a minha é de amor Acorda, é feliz também E não, não é de amor Agora vamos com uma mamãe Samba de chão E não vai chorar 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 E para lá, e para lá, e para lá, e para lá. É isso aí! É isso aí!